Fala aí galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as seis luvas mais bonitas da minha coleção. É claro que esta é a minha opinião, eu quero que você deixe também a sua. Vai nos comentários e responde lá qual destas seis é a mais bonita. Se você puder fazer até um ranking, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, vai ser muito legal, eu vou apreciar bastante. Beleza? Vamos começar então aqui com uma luva da Rinat. Galera, a Rinat para mim é a marca que faz as luvas mais bonitas do mercado. Então eu vou começar mostrando aqui esta Rinat Fenix. Olha que coisa linda galera. Olha essa luva. É uma luva que tem o corpo todo em neoprene. Tem aquela famosa palma estendida da Rinat. Esta aqui é um tamanho 10. Ela está um pouquinho larga para mim. Se eu tivesse um comprado tamanho 9, ficaria melhor. Olha só que coisa linda, gente. Esta luva é incrível. Não é só bonita, mas é uma luva muito, muito boa. Esta palma aqui, ômega grip, palma profissional da Rinat. Realmente é sensacional. Aí mostrando para vocês o dorso. Olha só que dorso super trabalhado com inserções de borracha. No dorso todo, corpo de neoprene. A gente tem um corte aqui híbrido, olha. Um whole finger com negativo no meio. Híbrido aqui também. A munhequeira larga e comprida, né. Que eu gosto bastante. Este número aqui, ó. Tipo uma coisa meio holográfica. Lindo demais, galera. Muito, muito bonita esta luva. Esta é a Rinat Fenix. Vamos passar para uma Adidas agora. Bom, a Adidas também faz luvas lindas. E esta Ace Trans Pro é uma das luvas mais bonitas, sem dúvidas. Olha só. Primeiro pela cor branca. Eu acho muito legal. Ela foi assim, se eu não me engano, uma das primeiras, se não a primeira luva a utilizar esta tecnologia que a gente chama, esta luva leve, sem látex no dorso. Ela é toda de tecido e tem apenas algumas aplicações de borracha aqui em cima. Então, isto torna ela uma luva bastante leve. Uma luva que parece que é a sua segunda pele. Que você não está usando luva. Ela tem também a sua cinta dupla, que é excelente. Eu vou vestir aqui. Esta também é a número 10. E ela me cai muito bem. Olha só que coisa linda, gente. Realmente, a Adidas, ela faz luvas incríveis. Luvas muito boas e muito bonitas. Esta aqui, inclusive, é uma das luvas que mais tem gripe aqui na minha coleção toda. Realmente, gosto muito dela. Conforto também espetacular. Essa é a Adidas Ace Trans Pro. Vou mostrar, então, aqui outra Rinat, galera. Afinal, temos aqui agora a Kraken. É, a galera que acompanha o canal sabe que eu amo esta luva. Que ela é uma das minhas favoritas. E eu também acho ela muito bonita. Olha só. Esse dorso bastante trabalhado. Tem um desenho aqui, todo desenhado. Essa palma aqui, que faz um 360 no dorso. Palma Omega Grip. Com essa área aqui, exclusiva. Aqui, de você fechar a mão. Uma luva excelente, galera. Uma luva encorpada. Vamos colocar aqui. O corpo em neoprene. Olha só que show. Essa é uma luva linda, 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 gente. Gosto demais dela. Não é só bonita, mas é uma baita luva. Realmente é uma das minhas favoritas. Tem muito grip, durabilidade. Sei lá, cara. É muito, muito, muito boa mesmo. Gosto demais da Rinat Kraken. Vamos agora para a Puma. Olha só. Eu tenho aqui a Ivo Disque. Isso aqui é um sonho de consumo de muitos goleiros. Era um sonho de consumo meu também. Porque é uma luva bastante cara. E é uma luva que utilizou uma tecnologia jamais vista em nenhuma luva. Apenas em tênis. Tênis da própria Puma. Que é o Disque aqui. Por isso que ela se chama Puma Ivo Disque. Onde a gente, utilizando esse disco aqui, a gente vai girando e vai ajustando a luva no pulso. Cara, eu acho essa luva aqui diferente e muito bonita. Sem contar o látex profissional da marca. Tem muita tecnologia embarcada aqui. Tem essa Air Zone para respirar a palma. O dorso totalmente trabalhado. Uma luva que usa látex praticamente no corpo inteiro da luva. O mesmo látex da palma. Vamos vestir ela aqui e ver como ela fica, hein? Vai girando aqui, ó. E ela vai ajustando, apertando até que já está perfeita. Olha só que coisa linda, gente. Nossa, essa luva aqui chama muita atenção. Sempre que eu uso ela, a galera pergunta. Nossa, que luva é essa? Nossa, olha a luva do cara. Porque é diferente, galera. Ninguém nunca viu uma luva que você ajusta ela aqui com um disco. Realmente é muito diferente. E sem dúvidas, para mim, é uma das mais bonitas da minha coleção. E você, o que você acha? Diz aí. Essa é a Puma Ivo Disque. Vamos mostrar, então, agora, U-Sport. Claro, não podia faltar. Essa daqui é a famosa U-Sport Tension Green Super Grip. Tá? A linha profissional da U-Sport Super Grip. E a Tension Green, que para mim é a linha mais bonita, gente. Olha que obra-prima da U-Sport. Linda, linda. Essa aqui, ela vem no corte... É como se fosse um whole finger, mas aí o Sport dá outro nome, que eu esqueci agora. É um whole finger negativo, tá? Não vou lembrar no momento, mas eu vou vestir a luva aqui para mostrar para vocês como ela fica. Olha só. Linda demais, galera. Olha só. É uma das luvas mais bonitas, sem dúvidas, da minha coleção. Você concorda? Responde aí embaixo, no comentário. Fala aí qual que você gostou mais. Eu quero ver aí nos comentários qual a luva mais bonita para vocês. Façam uma lista. Número 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o ranking de vocês dessas seis que eu mostrei? Beleza? Olha só. Show de bola. Gosto demais. Essa aqui é a U-Sport Tension Green Super Grip. Vamos então mostrar aqui a última luva de hoje, que também é uma Rinat. Eu não disse que a Rinat faz as luvas mais bonitas do mundo. Na minha opinião, é claro. Olha só. Essa aqui é uma Rinat Asymmetric Ethnic Pro. É uma luva que tem o dorso completamente trabalhado. Olha as cores do dorso com motivos mexicanos, né? Tem a palma também diferenciada. Corte Ergo Row. Tem algumas estampas aqui na palma. O látex Omega Grip. Melhor látex da marca. Temos também proteções de dedo, que eu gosto muito aqui, ó. Que você coloca dentro desse zíper. Então, é uma luva completa, gente. Tem gripe. Tem... É uma luva robusta. Tem proteções de dedo. Tem a palma estendida. Vamos vestir aqui. Olha só que coisa linda, hein? É uma luva que chama bastante atenção. Não é para goleiros discretos. É uma luva para quem gosta de chamar atenção. Realmente, essa luva é muito bonita. Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam? Essa foi a Rinat Asymmetric Ethnic Pro. E aí, galera? O que vocês acharam do meu top 6? Vocês concordam? São bonitas mesmo? Eu queria que vocês fizessem a lista. Qual é a mais bonita? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lista dessas 6 luvas. Tá bom? Eu não vou falar qual é a mais bonita, porque para mim é muito difícil. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários quais são as 6. 1, 2, 3, 4, 5 mais bonitas na opinião de vocês. Essas luvas todas eu posto sempre lá no meu Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, gente. Eu jogo no Gol. É o nosso Instagram que é muito legal. Muita gente segue lá. E a gente está sempre postando novidades. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E claro, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!